E aí família, tudo bem com vocês? Canal Play Clash, pra quem não me conhece meu nome é Alisson Andrade Tô trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal Se ainda não é inscrito, meu parceiro, meu compadre, não perde tempo não Se inscreve pra não tá perdendo mais nenhum vídeo Se já é inscrito, já tá ligado né, já deixa aquele like maroto Compartilha já pra tá dando aquela força aqui pro canal E hoje meus parceiros, meus compadre, eu vou tá mostrando aqui nada mais nada menos Que um CV5 galáctico, meu compadre, um CV5 pica das galáxias O cara é tão mito, mas é tão mito que... CC5 o que parceiro? CV5, CV5, um centro de vila nível 5 que chegou numa marca de troféus impressionante Impressionante mano, o cara é tão mito que chegou num número de troféus muito alto Eu nunca vi, eu nunca vi, vou confessar com vocês, eu nunca vi um CV5 com número de troféus tão alto Então pra você aí que é um CV9, é um CV10 E véi, tá numa liga baixa e não consegue subir troféu Deixa de preguiça, sobe teus troféus Que o cara com o CV5 conseguiu chegar nessa marca de troféus Então eu vou tá procurando aqui o CV dele, vou tá procurando aqui a tag dele pra tá mostrando pra vocês Tá colocando aqui 98JU 98JU CCQ2 CCQ2 Tá olhando aqui a tag do mito, vou tá aqui parceiro De cara, olha o que tu já vê de diferente aqui O cara é um CV5, olha o número de troféus máximos que esse cara chegou O nome dele é o Croce, olha o número que ele chegou meu parceiro 4258 troféus Você é o bichão mesmo hein doido CV5 na Titan 3 parceiro Meu compadre, tu já viu? Tu já viu um CV5 na Titan? Tu já viu? Vamos tá visitando aqui a vila dele tá? Olha aqui a vila dele, olha aqui CV5 CV5 na Titan 3 Ainda colocou aqui ó TH5 Velho, olha isso Olha isso mano É de impressionar velho É de impressionar Olha as tropas que ele utilizou Tropa de nível 3 e nível 2 Com raio de nível 4 velho Se ele conseguiu chegar com essas tropas aqui na Titan 3 velho Tu quer CV9 e CV10 Cuida parceiro Cuida parceiro Sobe esses teus troféus aí Se tu gosta de push Olha o que esse cara conseguiu fazer aqui Porque ele é mito velho Ele é galáctico, ele é mito Ele é top velho Porque o cara conseguiu chegar na Titan Com centro de vila de nível 5 Meu parceiro O cara é galáctico Então é isso aí Eu vim aqui mais pra tá mostrando essa curiosidade a vocês Eu sei que muita galera aqui gosta de push Gosta de vídeo de push Então eu achei bem curioso Eu achei bem top Tá trazendo esse vídeo pra vocês De um CV5 na Liga Titan Então é isso aí Espero que tenham gostado Já deixa aquele like maroto E peço uma coisa pra vocês Compartilha meu parceiro Compartilha Pra tá dando aquela força aqui pro canal Então é isso aí Já deixa aquele like É nóis Valeu Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau